Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator, Ranzinda, vocês sabem, é meu jeitinho. Vamos tacarelar sobre coleções de holiday desse ano? Porque eu tô precisando de view nesse canal, né? E só assim pra ter view. E também porque eu tô morrendo de fomo, vocês sabem o que é fomo? É uma sigla que significa Fear of Missing Out. Basicamente, quando tem bastante coisa acontecendo, no caso aí do mundo da maquiagem, muitos lançamentos de maquiagem acontecendo nessa época do ano. E aí a gente fica assim, nossa, quero, 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 quero. E aí começa a bater aquela ansiedade, assim, porque eu comecei a me dar conta que tem mais coisas que eu quero, que provavelmente eu não vou poder ter. E aí fica nessa coisa de que, cara, eu vou ficar sem, tô perdendo isso daqui. Que é basicamente essa sensação que a sigla fomo descreve. Eu me peguei pensando, cara, eu acho que o dinheiro não vai dar pra comprar tudo que eu quero, tudo que eu me interessei. Mas vamos lá, vamos comentar, porque pelo menos falar sobre não é pago. Eu vou seguir os posts do Trend Mood, porque... Ah, eu acho que é um lugar, assim, que tem tudo concentrado. E eu vou seguir a ordem do que tá postado de hoje, que é dia 21 de outubro. Tem coisa sendo postada já tem um tempo, né? Desde setembro já começaram a postar algumas coleções de holiday que já foram sendo divulgadas. Então eu vou fazer meio que, é... Seguir os posts de ordem cronológica decrescente, né? Digamos assim. Decrescente porque é de hoje até setembro lá atrás. Vocês entenderam? Primeiro posto de holiday que tem aqui é uma coleção da Colourpop. Gente, eu não tenho... Graças a Deus a Colourpop não tem me pegado mais nos lançamentos, porque... Ante... Eita, deixa eu tirar aqui o áudio. Antigamente eu ficava muito tentada com as coisas da Colourpop. Mas depois, assim, que eu fui usando outras fórmulas, outras marcas, não é muito, assim, uma marca que me enche os olhos em relação ao desempenho. Tem uma coleção ou outra que me pega, tipo a coleção do Crepúsculo, nossa. Independente se as sombras vão ser boas ou não, se, sei lá, o iluminador que imita a pele do Edward vai ser bom ou não. Eu quero, assim, por conta da coleção, sabe? Mas... Essa coleção de holiday da Colourpop não foi uma coleção que me despertou, assim, esse interesse. Tem vários itens, assim como todas as coleções da marca. E eu achei... Eu não conheço esse personagem, esse boneco de neve. Não é como se fosse um ano que eles fizeram uma coleção do Rudolf, que é uma das renas do Papai Noel. Sei lá, sabe? Eu acho que se tivessem pegado um filme mais icônico de Natal, talvez eu tivesse mais interesse. Mas foi isso. Eu achei a paleta de sombras lindíssima, tem umas cores lindas, tons frios, tá muito em cima, tá muito em alta, tá muito em cima, é ótima, né? Tá muito em alta e tem tons lindíssimos nessa paleta, mas, assim, não me vejo. Eu, inclusive, achei os tons bem parecidos com os tons da Rose Quartz da Huda. Então, acho que se eu fosse querer, vamos, assim, partir do pro suposto que eu tenho dinheiro pra comprar, eu preferiria a Rose Quartz da Huda, que tem uns tons parecidos. Aí tem uma esponja com o formato desse boneco de neve que eu não achei nada usável. Tem coisa pro lábio, máscara labial. Tem duas sombras, eu não entendi muito se é sombra, super choque, ou se é iluminador, super choque. Que tem esse fundinho mais branquinho, essa cor mais branquinha de iluminador, que eu tava meio neurótica esses dias. E aí eu fiquei assim, hum, talvez. Só que eu hoje já tô neurótica com o iluminador azul. Eu quero iluminador azul. Então, eu acho que não é algo que, nossa, vou deixar no meu wishlist. Como eu falei, não me pegou. Tem uns produtos de lábios também. Tem um lápis aqui de boca, que eu acho que é um kit batom e lápis, que até achei interessante, tá? A cor. Mas vou focar nos meus aqui da Candice Perenice e deixar pra gastar mais energia em outros itens de holiday que eu me interessei bem mais. Seguindo, que eu já dei atenção demais pra essa coleção, sombras do Patrick Itá. Gente, mas nem nos meus melhores sonhos eu não teria, eu não conseguiria. Eu achei lindas, lindas, eu queria. Só que também vou ter que gastar a minha energia me preocupando em tentar conseguir outros itens, porque 42 dólares, pensando aí na importação, encomenda, pedir por encomenda, etc, vai ficar inviável. Quando eu vi de primeira, eu gostei de um duo só, que era o duo mais douradinho. Aí depois eu já me peguei gostando de todas as cores. Imagina! Como que eu ia conseguir todas as cores? Não dá. Lindo, lindo, lindo de morrer. Ano passado eu também gostei muito de umas sombras, acho que era um pozinho... Era solta, né? E tinha paleta com blushes e sombras diferentinhas, assim, brilhantes também. E eu também não consegui. Então esse ano, de novo, vai ficar só aqui, assim, pra admirar, olhando pelo Instagram. Esse outro aqui eu não tinha visto ainda. São kits da House Labs, a marca da Lady Gaga. Mas eu acho que são coisas que já existem na marca. Pelo que eu entendi, são coisas que já existem na marca e fizeram aquelas embalagens de Natal. Então, também não vou gastar minha energia com esse. Agora, esse aqui da Rabanne, ai, gente, vai ser meio complicado seguir os posts nessa ordem cronológica decrescente. Porque eu... As primeiras coleções que já foram saindo, eu já fixei muito na minha cabeça. Eu quero essa, essa e essa. E aí, essas últimas, por mais que eu tenha gostado, eu já não consigo ficar sonhando muito o que eu quero, sabe? Porque eu sei que não vai ser possível, porque eu tô focando nas outras que eu já entendi que eu quero muito. Mas eu amei essa clutch da Rabanne que tem, que é um iluminador cheio de penduricário. Só porque é bonito. Porque as fotos, assim, de swatches e aplicada no rosto são aquelas fotos de campanha, sabe? Que você não vê muito real, assim, qual que é a do produto. Eu só achei bonito. Mas não é um foco meu, não. Agora, essa coleção aqui, que eu não... Eu acho que não é de holiday, gente. Mas eu vou aproveitar pra tagarelar aqui sobre ela. Dessa série da Netflix que chama Arkane. Não sei como é que é a pronúncia, mas eu acho que é de um jogo lá. Com a Fenty Beauty. Gente, lembra que eu falei esses dias que eu queria coleções temáticas das três espinhas demais? Que eu queria dos talismãs do Jack Chan e que os formatinhos dos iluminadores da Fenty Beauty já tem o formato dos talismãs do Jack Chan. Que eu olho pra esse iluminador e eu vejo o talismã do Jack Chan e ainda pensei Ah, é a Fenty, não costuma fazer coleções assim, colaborativas, temáticas. De repente, eles me aparecem com uma coleção de um jogo, que é uma série da Netflix. Tipo assim, eu acho que minhas esperanças estão renovadas. Existe a possibilidade aí da Fenty fazer coleções diferentinhas. Acho que do Jack Chan não, porque Jack Chan já tem muitos anos, né? Se fosse algo mais atual, existiria mais a chance. Mas, gente, gloss da Fenty. Eu não posso ver um gloss da Fenty, ainda mais cores inéditas. E aí tem vários, tem tipo assim, cinco glosses novos de uma vez. Cinco. E tem uma paleta que tem iluminadores, que tem um iluminador azul. Eu quero. E eu acho que vem pro Brasil, porque é uma coleção mundial. Mas não é de Holiday, né? Então, enfim. Mas, assim, essa paleta aí de iluminadores. E pelo menos um gloss, pode me aguardar. Então, a gente segue pra paleta de sombras da Natasha Denona, a roxa. Que eu tô achando muito interessante ver os vídeos das gringas, que elas chamam de roxa. Mas pra gente aqui é roxa. E aí, assim, gente. Linda. Muito legal pra quem gosta da cor. Mas, pelos swatches que eu já vi nas resenhas das gringas, Eu acho que não tem nada que a minha Purple Palette e a minha Norvina Palette já não façam iguais, sabe? Então, não é algo que eu vou ficar desejando esse ano. Mas, super legal aí pra quem gosta da cor, quem gosta da fórmula da Natasha. Acabei de descobrir que tem glosses de coleção de Holiday. Da Glossier. Mas, assim, também não me apeteceu muito. Outra que também não me apeteceu muito são esses novos batons da Smashbox. Nem vou comentar muito, porque... Ai, não são os glosses da Fenty. Os glosses da Fenty, pra mim, é tradição. Todo ano, eu fico lá desejando o gloss de Natal. Os batons de Natal da Smashbox, não. De novo, as sombras do Patrick Itá. Acho que foi o primeiro anúncio aqui. Ai, que tentação. Mas, vamos lá, vamos seguir. Paleta de sombras do Mário. Na versão de cores frias. Essa daqui, eu não entendi muito bem se é um lançamento de Holiday. Mas, eu acho que é, né? Até porque a primeira também foi lançada, assim, na mesma época do ano. Na verdade, a primeira foi lançada ali na Black Friday. Coincidiu com a Black Friday. É da Sephora gringa. Eu lembro que eu até consegui com desconto na época. Esse ano, eu acho que eles foram mais espertos. Lançaram antes, né? Do desconto. Mas, estou torcendo pra que eles tenham se precavido esse ano. E feito mais quantidades. Pra durar até o começo da promoção de Black Friday. Da Sephora gringa. Porque essa, eu com certeza quero. Eu só tô meio preocupada disso virar uma tradição na marca, né? Todo ano, ou pelo menos a cada dois anos, ele lançar uma paleta dessa linha Ethereal. Com variações de cores. Porque aí, eu vou ficar querendo todas. Igual as paletas da Nina Secrets. Tem a rosa, tem a roxa, tem a verde, tem a laranja. E toda cor que ela vai lançando, a gente fica querendo, né? Pra ficar fazendo ali a coleçãozinha. Aí, com a do Mário. Ai, vai... É a mesma sensação que eu tenho. E já tem as outras paletas, a Master Matches, que eu fico desejando também. Mas, aquelas lá, são de linha regular. Tem tempo ainda. Agora, essa aqui... Ai, me aguarde. Eu falo me aguarde como se eu tivesse com o dinheiro guardado, prontinho, assim. Pra comprar. Ai, é bom sonhar, né? Outra coisa que faz parte também dos lançamentos de Holiday do Patrick Tass, são um duo com a Barbie. Gente, eu não sei. Fiquei com a impressão de que era pra ter saído ano passado, quando tava rolando o filme da Barbie. Só que, sei lá, possivelmente atrasou. Algum problema deu. E aí, ficou pro final do ano agora? Não sei. Ou foi isso, ou foi pensado esse ano mesmo pra ser de coleção desse ano mesmo, sem relação nenhuma com o filme. Sei lá, talvez até pensaram em fazer antes, mas decidiram adiar. Vai saber, né? Por causa do hype do filme. Sei lá. É porque hoje a gente já não vê tantas coisas assim da Barbie, né? Então, a gente não tá mais tão saturado com coisas da Barbie. Já voltamos ao nível normal de coisas rosas e com estampas da Barbie, etc. Porque teve um momento no ano passado que saturou pra muita gente. Mas, como eu ia dizer, não é algo que eu tô salvando minhas energias pra comprar. Não é um item que esse ano eu vou ficar desejando, não. Aí, da Anastasia Beverly Hills, temos duas mini palettes. Que esse ano me surpreendeu, que eu até comentei em algum vídeo aqui. Acho que foi o vídeo do Safari Urbano que eu comentei que, nossa, deve estar chegando o dia da Anastasia revelar a paleta nova deles. Porque, geralmente, agosto eles revelam uma paleta. E depois, setembro, outubro, eles revelam outra. Sempre são, tipo, duas paletas, aquelas entangulares por ano. Pelo menos foi assim nos últimos dois anos, né? Aí, esse ano, veio duas mini palettes. Achei lindas, queria, mas eu ainda tô tentando ter a Cosmos. E também, como eu falei, tem outras coisas de Holiday que eu estou anunciando mais. Então, eu acho que é algo que vai passar pra mim, sabe? Aí, chegamos no dia em que foi revelada a coleção da Fenty. Meu Deus, gente! Esse gloss solto. Solto não, unitário. Que vem no penduricalinho ali pra você colocar na árvore de Natal. Eu achei esquisito olhando, assim, de primeira. Mas, tipo, eu não posso perder porque é o gloss da Fenty que eu compro todo ano. É tradição, né? Esse eu não posso perder. E depois eu já vi vídeos do pessoal usando, passando no lábio. Eu achei a cor linda. Tem o Valt grandão com vários glosses. Oito, dez glosses. Todo ano tem também, mas esses geralmente não vêm pro Brasil. O do ano passado, nossa! Eu passava mal. Eu deixava uma aba do meu computador com a página daquele Valt aberto. E eu ficava admirando todo dia. Tinha... Geralmente eu tenho cores repetidas que vêm nesses kits, assim. Aí eu fico desejando as cores novas, né? As cores inéditas. Aí eu ficava sonhando em comprar o Valt grandão. E tirar as cores inéditas e vender o Valt grandão. Que geralmente é algo que eu faço. Que nem esse outro triozinho de gloss. Tem um hit, uma cor inédita. E um gloss cremoso numa cor também já de linha regular. Aí o que eu faria? O que eu vou fazer, né? Vou comprar o trio. Tirar a cor que eu quero. E vender os outros. Aí o gloss que eu fico, meio que fica de graça pra mim, né? E aí a pessoa que compra, consegue comprar as outras duas cores num valor abaixo do valor da loja. Todo mundo sai ganhando. E aí tem também outros kitzinhos da Fenty com mais de um produto. Mas os que eu me interesso mesmo são os glosses. Que pra mim, como eu falei, é tradição. Verônica, mas pra que tanto gloss? Ai, gente, pra que sim. Eu amo falar nisso. Deixa eu retocar esse aqui. Porque a gente vai falando e ele vai saindo, né? Chegamos na coleção da MAC. Gente, eu me achei tão fraco esse ano. Ah, não sei, assim. Eu achei a embalagem bonita, né? Dourado e tal. Bem parecida com a coleção da NARS, inclusive, em relação ao dourado. A do ano passado eu achei muito mais bonita. Os produtos eram mais interessantes até. Essas três cores de batom, não me interessei. As três cores dos blushes cremosos, não me interessei. Tem um gelzinho que eu acho que é uma sombra bem brilhante. Que, gente, acho lindo. Achei lindo. Mas, assim, a gente sabe que esse negócio vai secar. Porque sombra jelly tende a secar. Tem uma paleta de rosto que eu acho que não vai vir pro Brasil. Tem duas paletas de sombras. Que eu vi um vídeo de uma gringa usando a que tem a sombra verde. E eu amei essa paleta. Aí eu tô meio que deixando em stand-by, assim, na minha cabeça. Mas também vai depender de quando saírem mais vídeos e tal. E eu ver realmente os swatches em outras luzes, outras qualidades de vídeos. E me decidi com certeza. Tem os glosses. Um dos glosses, com certeza eu vou comprar. Isso porque, assim, a cor é muito parecida com o gloss da coleção Aladdin. Que eu não consegui comprar esse ano. Eu estive na casa da Mari Granado esses dias. Fez uma semana já, né? Que eu fui pra Curitiba e tal. E eu vi lá a coleção de maquiagem dela. E ela tinha o gloss. Ela tem o gloss do Aladdin. E eu vi de perto. A cor é linda. Nossa, eu fiquei mais triste ainda. Porque já era algo que eu queria há anos. Aí voltou. E mesmo assim, nessa segunda chance, eu não consegui. Então, esse gloss dessa coleção aqui da MAC, eu vou querer. Só pra ter uma... enganar a minha cabeça. Tipo, ai, é tipo do Aladdin. E aí tem os kitzinhos que todo ano tem da MAC também. Tipo, ai, duas máscaras de cílios stack. Uma grande e uma mini. Esse ano eu não sei se é uma grande ou uma mini. Mas, tipo assim, tem os kits de máscara de cílios. Batom lá do Zabial e lipglas. Ou então, tipo, dez cores de batons num vault só. Ano passado eu até peguei um kit que vem com dois glosses e um lipglas. Aí eu peguei a cor do gloss que me interessou. E coloquei pra vender o lipglas. Inclusive, tá na minha lojinha no Shopee ou no Instagram. De desapego, se alguém quiser dar uma olhada lá. Nem toquei nele, não abri e coloquei pra vender. Num preço mais barato que o da loja. Mas, enfim, o desse ano tem duas cores de linha regular. Então, não é algo que eu vou guardar minhas energias também. Só que tem um que tem o lápis na cor Velvet Teddy. Nossa, eu queria, hein? E eu acho que o lápis na cor Velvet Teddy não vende, assim, na loja normal, sabe? Então, não sei. Se sobrar, se algum kit desses ficar no Outlet. Que eu, inclusive, acho que muita coisa dessa coleção pode entrar no Outlet depois. Sabe quando chega janeiro, fevereiro, eles colocam desconto? Teve item da coleção do ano passado que até, sei lá, março, abril, ainda tinha no site, no Outlet. Mas, pode ser que a vida me surpreenda e as pessoas realmente amem muito essa coleção. E esgotem tudo e não dê tempo nem de ver eles sendo vendidos por muito tempo. Mas, resumindo, eu achei meio fraquinho, assim. Agora, essa... Gente, esse ano... O paletão da Patti. Nossa, eu nunca me interessei tanto por um paletão da Patti igual esse ano, viu? A do ano passado, eu mostrei recentemente, fiz vídeo aqui no canal, dizendo que eu só comprei agora em 2024, né? Em maio de 2024. Mas, assim, porque eu tinha ficado louca, alucinada por três sombras. Esse ano, todas as sombras do paletão me deixaram louca. Então, essa, pra mim, é uma das prioridades que eu fiquei mencionando, né? Ah, eu vou guardar minhas energias pra outros itens. Essa paleta é um desses itens. Mas, de novo, eu vou manter ali a minha cabeça no lugar e esperar o Outlet, igual eu fiz com a paleta do ano passado, que eu só comprei em maio, por um preço bem melhor. Pra que que eu vou pagar mais caro no valor integral, sendo que eu posso usar o mesmo dinheiro pra comprar no valor mais barato e sobrar pra outras coisas, né? E coisas da vida mesmo, não necessariamente gastar com maquiagem. Agora, essa aqui... Ah, gente, primeiro dinheiro que cai na minha mão. Eu já tô há semanas esperando tá aí qualquer dinheiro, assim, na minha mão, que é pra eu comprar isso aqui. A paleta de iluminadores da coleção Holiday da Dior. Eu quero essa paleta. Eu quero essa paleta. Eu achei lindos glosses lá, glitter também, mas... Eu sei que eu não tenho nem chance. Chance. E teve uma coisa que me pegou esse ano, que eu não esperava. Eu até tinha visto, assim, a foto no Trend Mood aqui, lá em setembro. Mas, recentemente, eu vi um rios de alguém que comprou e faz um unboxing, sabe? O iluminador unitário, que é mais caro do que a paleta. Nossa, gente, tá muito lindo esse iluminador. Muito lindo. Se a vida for legal comigo, vai ser algo que eu vou querer também. Mas, assim, o foco é a paleta de iluminadores primeiro. Os glosses da Fenty e o paletão da Patti. Essas são as prioridades. Na verdade, antes do paletão da Patti, vem outro item, que é a paleta de sombras Mundust da Urban Decay. Que eu contei que, né, ano passado eu não consegui. Esse ano, eu vou ter que ter. E aí, pra piorar, eles lançaram duas. Uma que é em formato de estrela e outra que é quatro sombras Mundust. E aí, eu tô muito, assim, na dúvida de qual eu dou prioridade. Eu queria as duas, né? E como eu vou fazer com duas paletas de sombras parecidas? Coloca isso na cabeça, Verônica. São parecidas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico ali martelando o que eu quero. Tá uma luta interna aqui na minha cabeça. Mas uma delas, pelo menos, pra compensar a do ano passado, eu vou querer. Ai, gente, não me julga. Holiday da Guerlain. Gente, Guerlain é uma marca que nada me apetece. Eu sou muito mais Givenchy. Eu acho que a Givenchy conversa muito mais comigo. Muito mais. Eu me interesso muito mais pelas maquiagens da Givenchy. Queria saber como que é aquela linha lá de pré-pele. Queria testar tudo da Givenchy. Mas da Guerlain, ai, nada me apetece. Só que eu acho que não tem nada de Holiday da Givenchy. Pelo menos, eu não vi aqui. Sem contar que as coisas da Guerlain tem cheiro. E tem um cheiro muito característico deles. Que, assim, ai, me deixa enjoada. Não rola pra mim. Ai, tem a paleta da Nessa. Eu acho que essa paleta é de Holiday. Aquela paleta Light Work. E, graças a Deus, gente, eu não... Me interessei muito. Eu prefiro o paletão da Pathy desse ano. Toda vez que sai uma coisa, eu fico torcendo pra eu não gostar. Porque aí, se eu não gostar, é livramento. Não, não gostar, mas, assim, não me interessar. Tipo, eu me interessar mais por outra coisa, só. E chegamos na coleção da Nars. Que, como eu falei, muito parecida em termos de embalagem, identidade visual, assim, com a da MAC. Toda dourada. A da Nars é ainda mais minimalista do que a da MAC. Mas também nada que eu tô, assim, muito ansiosa pra ter. Pra conseguir. Tem os kitzinhos com, sei lá, quatro glosses, dois batons, dois blushes. Mas não é prioridade pra mim. A paleta de rosto, eu achei linda. E eu fico com dó de deixar passar paletas de rosto da Nars. Porque bate aquela sensação de coleção, sabe? De, tipo, ah, eu quero essa desse ano, quero essa desse ano. Quero essa do outro ano, a outra também. Mas, sei lá, eu acho que, como eu falei, acho que vou me concentrar na da Dior esse ano, né? Porque geralmente a da Dior não lança paleta de rosto de holiday. E esse ano teve. E aí, escolhas. Aí tem coleção da Lancome. Nada me apeteceu aqui. Se bem que, o que que é isso branquinho aqui? Será que tem um brilho iridescente azul? A neurótica, né? Com iluminador azul agora. É um gloss, gente. Por mais que eu goste de gloss, a prioridade é o da Fenty. Laura Mercier também. Os kitzinhos de sempre, as cores mais vendidas de não sei o quê. O pó transusto famoso numa embalagem especialzinha com uma embalagem por fora que parece um presente muito bonito. Mas, assim, ano passado eles tiveram uma paletinha de sombras que eu falei, nossa, mas passou. Too Faced também já foi revelada a coleção. Ano passado teve a paleta da pipoca. Gente, eu como pipoca todo dia. Tipo assim, sério. Religiosamente, eu como pipoca todo dia. Eu amo pipoca. Eu sou alucinada por pipoca. Eu queria muito essa paletinha da pipoca. Eu acho que até hoje eu acho que tem na loja da Sephora. Que eu vi esses dias. Mas, assim, sempre surge outra coisa que eu preciso fazer. Eu nunca comprei essa paleta da pipoca. Mas eu queria. Aí, esse ano, tem uns quintetinhos que eu olhando assim, eu falo, ah, a paleta de rosto tem um iluminador que eu queria. Mas eu quero, não assim, tipo, nossa, eu quero, vou juntar dinheiro pra comprar. Não. É tipo assim, ah, gostaria de ter. Mas os outros tons da paleta de rosto eu não usaria. Então, não acho que faria sentido. E é isso que tem de coleção da Too Faced. Já tô chegando aqui na última semana de agosto. E aí, foi nessa semana, dia 29 de agosto, que saiu, que foi revelada as paletas de rosto da Hourglass. Gente, eu dei graças a Deus, igual eu falei, né? Tem coisa que eu torço pra eu não gostar. Fazem dois anos que eles fazem essa paleta com capas de animais. Eu tava vendo a hora desse ano eles chegarem com uma capa com uma girafa. Eu ia ter que comprar. Mas graças a Deus, esse ano não tem animais, não tem girafa, passei ilesa, graças a Deus. Já tenho a minha do tigre, que tem as cores laranjinhas lá. Seria perfeito, icônico, se tivesse os laranjinhas e a capa fosse de girafa, seria. Mas não é, então tá tudo certo. Os itens da Benefit também foram um dos primeiros a serem revelados. E a mesma coisa de sempre, aqueles kits, igual várias outras marcas fazem. É uma boa oportunidade pra quem quer repor alguma coisa que já usa. Ou, sei lá, conhecer alguma coisa também, né? Foi assim que eu tive todas as máscaras da Benefit que eu já usei. Essa daqui, inclusive, que é a que eu tô usando no momento. Ela foi de uma coleção de Natal, que sai muito barato, né? Às vezes até entra no outlet, aí fica, sei lá, 50% off, 40% off. E aí, no kit, o valor de cada máscara já é muito barato. E quando eu entro no outlet, fica mais barato ainda. Então, são kits legais. Mas, assim, nada que eu queira. O que eu queria era um cookie. Mas aí, vocês já sabem dessa história. E eu já ganhei de presente de uma seguidora um cookie. Então, não tem nada aqui que também vai tirar meu sono. Quase já não tem nada mais. Mas, a Charlotte Tilbury, a paleta de sombras foi... Eu acho que até vazou, na verdade. E aí, depois já revelaram. Graças a Deus. Mais uma que foi livramento pra mim. Eu quis muita do ano passado, de sombras. Essa desse ano. Até porque eu também não posso nem ficar sonhando muito com as coisas da Charlotte Tilbury. Porque, né? Igual passou a coleção ali da Gucci. Eu nem vou ficar olhando, gente. Meu sonho é ter o bronzer. Se um dia eu tiver o bronzer, eu já fico feliz, já. Mas, coleção de Natal, nem vou ficar olhando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas, eu acho que acabou já. Ah, não, não acabou, não. Tem esses sets aqui. Esses kits da Tarte. Gente, eu não esperava gostar disso daqui. Não esperava. Eu achei tão lindo esses blushes. Tão lindos, tão lindos. A embalagem, o alto relevo do blush, as cores. As paletas de sombras. Eu fiquei sonhando com as paletas de sombras no meu material profissional. Porque são cores que eu sempre uso. Eu achei perfeito, assim. O tamanho. Porque a paleta de sombras que eu uso é grande. E eu tô querendo diminuir a quantidade de coisas que eu tenho. Aí eu queria uma paleta de sombras que tivesse tudo que eu precise. Mas que fosse pequena. E também a paleta de sombras que eu uso. Ela vai vencer logo, sabe? Aí eu fiquei assim, nossa, gostei, hein? Já vi uns vídeos, reviews também. Gostei, cara. Acredito que já tenham acabado mesmo os posts. No Trend Mood, pelo menos. Já cheguei aqui em post de julho. E aí já não vai ter mais nada. De marca nacional, gente, não vi nada. Pode ser que algumas marcas nacionais desse ano invistam em coleções de holiday. Mas até agora nada foi divulgado. Pelo menos eu não vi. E pode ser também que surjam outras coleções de holiday que não foram divulgadas ainda. Depois que eu gravar esse vídeo. Mas aí, né? O vídeo já foi postado. Enfim, vou parar de tagarelar. Agora é a vez de vocês tagarelarem aí nos comentários. Sobre as coleções que vocês acharam interessantes. O que vocês consideram prioridade esse ano. O que vocês vão arriscar em um outlet, quem sabe? E vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.